Bom dia, flores do dia! Sábado, e hoje vocês vão passar este dia belíssimo junto comigo, espero que vocês gostem de vloguinho, então já chega aí clicando no joinha, se inscrevendo no canal e ativando as notificações pra não perder nada do que eu posto por aqui, e bora lá! Dia hoje está o que? Nublado, irmãos, poucas pessoas dando o ar da graça pela rua, e eu comecei como todo, Djavan sempre disse, um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, então eu já comecei meu sábado lendo um livro, olha que take lindo do sofá, gente, mas antes de eu falar do livro que eu tô lendo, olha meus cacto no vasinho novo que eu comprei, e assim, eu sei, tá ficando aqui escuro, Aí já teve gente que me falou, ai, você tá molhando de menos, aí teve gente que falou, ai, você tá molhando demais, a mãe de planta ficou desse jeito, sem saber que caminho seguir, o que fazer, para onde ir, mas o que importa é que estão lindos meus bebês, gente, estou apaixonada, coisa mais linda de mamãe E minhas outras plantas seguem, belíssimas também, exceto as que eu matei, né, e exceto a suculenta, que eu matei, estou tentando reviver, mas eu acho que ela não é Jesus, ela não vai ressuscitar Mas a esperança é a última que morre, eu fiz rega de emergência ontem, mas eu acho que eu reguei demais, então eu tinha matado seca, agora eu acho que eu matei a folgada Todo dia, mesma história Tão feias, eu sei, não julguem uma mãe de planta, eu só esqueci que elas existiam, mas estou tentando reviver, se conseguirei, não sei Em compensação, o arranjo de flores que eu fiz, coisa mais linda deste mundo inteiro E aqui está meu marido Oi Oi, benzinho O que foi? Nada, só porque sua beleza embeleza meu vlog, é sempre bom É para ganhar views? Para ganhar views e likes, pede um like, vai Dá uma joinha aí Isso aí, garoto, bem ensinado E bom, daqui a pouco eu vou fazer as compras da semana Eu odeio, mas vou comprar cachaças, então isso é muito importante O boy vai descer para comprar frutas, aí depois a gente vai no mercado E eu vou botar roupa para lavar Todo, todo vlog eu lavo roupa Meu Deus, mas enfim Comecei a ler então, um senhor sedutor da Christine King Gente, que é uma ótima pedida de leitura para o fim de semana, né Um clichêzinho bem gostoso A história do Richard e da Elise O Richard, ele é um cara que cresceu no campo E aí ele pegou a grana da universidade, multiplicou E hoje tem várias empresas e tal E a trama acontece, quer dizer, começa ali no feriado de Natal O Richard não curte muito esse feriado A Elise também não, eles não se conhecem, obviamente Mas ela foi demitida, ela está na merda, triste, magoada E ele encontra ela na rua quando ele está indo de volta lá para a fazenda Para passar esse tempo aí sozinho, sem ninguém se intrometendo na vida dele E aí, gente, a gente vai ver como é que esses dois vão se envolver, o que vai acontecer É bem legal porque o Richard tem aquela veia mais introspectivo, né Passado sombrio Não é muito de conversar com pessoas, de ter muitos amigos A Elise também passou por algumas complicações ali ao longo da vida Mas ela é toda, tipo, muito mais empolgada, muito mais divertida Sempre tem umas sacadas ótimas E eles dois vão meio que se complementar, né Ela vai tirar ele deste buraco em que ele está enfiado Obviamente, com muita sensualidade Mas é isso, então Esse é o começo da história E vocês vão me acompanhar durante essa leitura Junto comigo Olha que homem lindo Não, não olha não Não olha não Oxi, ficou olhando meu homem, não Mentira, eu sou ciumenta, não Sou taurina, mas não sou ciumenta Porque eu sei que ele me ama e não tem tempo Olha outras pessoas É porque aguentar eu e outra Meu Deus do céu, ele ia surtar Não dá Ninguém tem psicológico o suficiente Seria como botar uma coisa no meu pescoço Pois é Então, eu nem me estresse I came to make a name Got your star, leave it on that pavement Came to entertain But what I didn't know is that a stage would be my cage Cause when you only see your beauty in the uplaws You can't love yourself in this silence Yeah, I wanna see my worth when no one else does I keep looking and I keep trying But I feel my Hollywood heart And it's every beat is a knockoff I'm trying to hear my Hollywood heart But it's hard to give in my trust But it's hard to give in my trust Cause Hollywood heart is a knockoff Bom, aí Elise Conhece o Richard ali de maneira completamente aleatória Ela fica trancada pra fora do carro Dá um show e ele vê E aí vai, né Tentar ajudar ela ali na situação Levar ela em casa E nisso eles vão acabar conversando Se envolvendo E surge uma centelha do desejo De ambas as partes O x da questão é que a gente percebe logo Que a Elise tem um problema com relação a se relacionar Ela já conversou sobre isso com a irmã dela Ela teve aí um peguete no trabalho Que acabou, né Terminando de maneira desastrosa Então ela não consegue se entregar no relacionamento E quando ela conhece o Richard Diante de todas as conversas que eles têm Vem aquela centelha do desejo, né Aquela vontade de se conhecer mais profundamente Mas ela não consegue se entregar a isso E eles, mesmo que fiquem ali por um período Conversando, ele vai na casa dela e tudo Acabam não trocando nome Não trocando nada, sabe Só tem aquela primeira identificação ali E o Richard acaba sabendo onde ela mora A gente percebe que a Elise fica um pouco assim Assustada com relação ao que A forma como ela não consegue se entregar em relacionamentos Que ela não consegue ficar com outras pessoas E eu imagino que isso vai ser desenvolvido, né Ao longo da trama A gente vai entender sobre esse trauma dela É bem legal porque ela realmente assim É bem surtadinha A gente não sabe exatamente como é a vida dela, né O que aconteceu na vida dela vai ser coisa que vai ser desenvolvido ao longo da trama Só que ela é muito divertida Tem umas sacadas ótimas E essa parte dela gostar do Richard Mas não conseguir se entregar pra ele também É uma coisa assim que dá um tom bem interessante pro livro O Richard, ele é um personagem bem profundo Ele tem aí, né, algumas questões pra serem desenvolvidas Tem algumas coisas que ele traz do passado Que já são apresentadas no prólogo Que foram, de certa forma, força, né Impulsionaram ele pra ele ter tudo o que ele tem hoje Mas apesar dele ser um cara rodeado de pessoas Ele é um cara que se sente muito solitário E ele, a princípio, não entende muito bem o que ele tá sentindo pela Elise Mas ele sabe que o que ele tá sentindo por ela É algo que ele nunca sentiu E ele quer experimentar Ele quer se entregar pra isso E ver até onde isso vai dar Então eu tô gostando muito dessa Do Richard, assim, como protagonista Porque ele é o que não tem medo, né Do que tá sentindo Que quer investir ali Mesmo que a princípio ele pense que seja só uma coisa casual Um lance casual E a Elise é aquele tipo de personagem Que ela faz comédia pra esconder alguns traumas Mas que tá na veia dela Ser uma pessoa, assim, né Que a gente consegue se identificar de maneira bem simples Então eu tô curtindo E vou continuar lendo e compartilhando com vocês Mais do desenvolvimento Just wanna burn this bridge To see If you'll come right back to me He said, if I cut you down Would you turn right back around He said, if I cut you down O look do dia pra ir no mercado Ele é sempre real, meninas Vem sempre aqui Começamos as comemorações do meu pré-aniversário Com o Benzinho fazendo um dos meus pratos favoritos Carbonara É o meu e o seu, dois dois Ai, eu amo Já foi Deliciado, a gente tá ansiosa pra comer E eu fiz aqui, gente, um drink Com Jack Daniel's Honey É... Refri de limão E limão Rodelas de limão e gelo Que assim, eu vi a Duda fazer Fiquei muito empolgada E já aproveitei e fiz também E vou tomar aqui enquanto almoço Essa maravilhosa comida que Benzinho fez Almoço do líder Almoço do líder que sou eu É, a líder do meu coração Pô, cantou bem, cantou bem A líder do meu coração Meteu uma cantada Tu não vai no Paredão dessa vez não Nunca vou no Paredão Porque eu sou perfeita, me respeita Meu jogo é bom, meu jogo é bem feio Até a joguete foi no Paredão, baby Oxe, mas meu jogo é bem feito, menina Que é esperteza É Bom, depois de comer o que estava muito bom Obrigada Agora Eu que fiz Eu que fiz Nem sempre aqui Tchau Agora Eu que luto pra limpar a cozinha Enquanto Vossa Excelência vai dormir a sexta Precisa, ajuda, baby Vai comigo que eu estou deitado, tá bom? Ela limpa a cozinha Com a cachaça dela Ela limpa a cozinha com Com o whisky no corpo Até a próxima Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e aí que bonitinho ele não mude dono de casa dobre nas roupinhas para dobrar aqui bonitinho ele não mude dono de casa não falou nada ele não falou nada a gente e aí A CIDADE NO BRASIL Bom, terminei o livro, curti bastante a conclusão da história, a forma como o desenvolvimento se deu. Realmente o que eu estava esperando aconteceu, gente, pessoas aí chegaram pra badalar a trama. Gostei realmente como no final a gente teve um pouco mais de envolvimento da família deles, que apesar de ser uma coisa que pra eles era uma coisa que eles pensavam bastante, né, a gente não tinha fisicamente, mas eu gostei de como a autora entregou essa parte também. O romance, gente, é muito gostoso, sério mesmo, pra quem ama clichê, é muito divertido o começo, né, deles naquela brincadeira gata e rasa, depois quando eles de fato entram no relacionamento, toda essa evolução, eu gostei muito. A parte sensual que vai aparecer, né, depois ali da metade da trama, como a Elize vai lidar com tudo isso também, esses questionamentos, eu achei bem bacanas. Ela também vai colocar ali uma situação que eu acho que precisa ser questionada e abordada, que vai aparecer mais do meio pro final do livro, que eu também achei bem interessante, que eu acho que dentro dessa parte da história fez bastante sentido. É uma leitura bem fluida, você vai fazer assim de uma maneira bem rápida, é um livro bem gostoso, que você consegue se conectar com os personagens, se sente parte da história. Eu sinto que tem uns probleminhas de edição e revisão, assim, bem simples. Eu tava lendo junto com uma amiga, ela, por exemplo, não sentiu nada disso, pra ela foi mó tranquila, eu tava falando, ah, você não sentiu isso e tal, e ela, não, pra mim foi pó de pó, eu amei. Então, foi uma coisa que eu senti, que eu até tô marcando aqui, porque eu recebi o arquivo da autora aberta, então eu tô marcando pra enviar pra ela, mas enfim, não é nada que vai te atrapalhar na leitura. O livro tá disponível no Kindle Unlimited, vou deixar pra vocês o link aqui embaixo, coloca aí no seu Kindle e depois volta aqui pra me contar o que você achou da história. É um romance desses, assim, pra te aliviar a mente, bem gostoso, sem grandes problemáticas, que eu acho que você vai se interessar. Eu tava aqui trabalhando e refletindo sobre uma coisa da leitura ainda, enquanto eu tava fazendo a publicação pro Instagram, que um ponto interessante é que a Cris, ela não tirou a personalidade do protagonista, porque ele é um garoto do Texas, saiu ali de um rancho, né, foi viver na cidade, fez dinheiro, e normalmente quando a gente vê isso acontecer, o protagonista, ele sempre perde essa áurea mais do campo, das coisas que gosta e tal, e o Richard, ele não perdeu isso, ele manteve essas características que davam muita personalidade a ele, então eu acho que ele manter isso, a vontade de voltar pra casa, se sentir bem ali, sabe, o conseguir migrar entre os dois ambientes, eu achei isso também bem bacana dentro da trama, sabe, como ela conseguiu desenvolver essa parte. E agora eu tô aqui fazendo a publicação pro Instagram, uma coisa que vocês sempre me perguntam, Bá, vai lá, como você bota essa capa no Kindle? E, gente, eu faço aqui no PixArt, ou PixArt o quê? No Canva, aqui agora, né, ou no celular eu faço no PixArt, que é um app aqui de edição, ó, esse daqui. E é bem simples de fazer, tipo, você pega aqui uma foto, aí você bota a capa do livro em cima aqui, e você vai ajustando ela aqui, e aqui é a mesma coisa, aqui eu acho mais simples no Canva, porque você consegue mexer com mais precisão na foto, sabe, no PixArt, eu acho um pouco mais complicado, mas tem gente que prefere o PixArt, e aí a foto fica assim, e essa é toda a postagem pro Instagram, né, que eu acabei de fazer aqui. Coloco todos os elementos, de onde se passa a história, no Texas, aí aqui tem a bandeirinha do Texas, os elementos relacionados ao personagem, tudo está aqui, a sinopse, pra fazer com que seja mais simples pra vocês, e pra vocês conheçam mais da história. E daqui eu tô ouvindo a máquina terminar de lavar a roupa. Minha vida é essa, gente. Enquanto estou aqui trabalhando um pouco, meu marido está tocando, o sax eu estava, acho que já acabou, e eu estou lavando a roupa, né, que eu botei pra bater na estante. Todo dia é isso. O que você estava fazendo, Benzinho? Você estava me seduzindo através do sax? Tá bom, sim. Olha o sax dele, bicho! Poxa, era pra eu ter vindo aqui quando você estava tocando, mas não, não. Mas isso não é um vídeo musical, não, tá? Não, esta visão é exclusiva minha, vocês não se iludam achando que vocês vão ver meu Benzinho tocar, porque não vai ver, não, porque eu sou ciumenta, não, mas só que, pra algumas coisas eu sou, entendeu? E é isso aí que temos. Você tem que concordar comigo quando eu falo as coisas, menino, tá achando que você vai lançar. Tu tá certa, baby? O tempo todo, fala isso. Tu tá certa o tempo todo. Você nunca errou, repita comigo. Você nunca errou, repita comigo. Você nunca errou. Você é um cristal lapidado perfeito. Eu sou um cristal... Eu? Ah, você, você é um cristal lapidado imperfeito. Perfeito. Eu tava vendo uma thread no TikTok, que era tipo assim, ó... Uma quê? Uma... Um viral. Não foi no TikTok, foi no Reels. Que era a mulher falando assim pro cara, olha, eu quero flores, mas eu não quero te dizer que eu quero flores pra você me dar flores, entendeu? Eu quero que você saiba que eu quero flores, vá lá, compre as flores e me dê. Ah, então o marido tem que comprar uma máquina no tempo, né, nessa hora, pra volver ao passado, comprar as flores e dar pra ela, não é? Exatamente. Porra? O Stephen King já foi... Pensou nisso aí pra vocês, e vocês não resolvem o véu de vocês. Isso aí, coisa fácil de você fazer. Coisa mais simples é saber que eu quero o mundo, só ir lá pegar o mundo e me dar, poxa, dificuldade. Tá bom. Vou ver se tem aí no Amazon, num negócio desse. Ai, coisa fantástica. E é isso, gente, com essa cena maravilhosa desse casal perfeito, o outro limpando o sax, a gente se despede de vocês neste sábado. Espero que vocês tenham gostado deste vlog. Fiz vários nadas, fiquei lendo. Benzinho fez várias coisas dentro de casa, porque eu estava lendo, e porque é a semana do meu aniversário, então ele... Eu fico assim, é o mês do meu aniversário, é o mês do meu aniversário. Meu aniversário... Ai, gente, vocês não sabem. Não, não fique fazendo propaganda de você mesmo. Ele não faz nada dentro de casa. Não preciso. Ele bagunça tudo, ele é bagunceiro. Ele não limpa nada. Sabe? Pior que o povo já sabe, não tem nada aí, não tem como ganhar. Vocês sabem quem é que é arrumado aqui. Pô, você está me chamando de bagunceira? Não, não, não. Eu estou me chamando do lugar de arrumado, mas eu estou me chamando do lugar de arrumado. Eu estou me chamando de arrumado, mas você, eu não sei nada de você. Olha, viu, gente, é isso. Se você gostou aí deste vídeo... Cortei, cantai. Isso aí vai contar. Não vou contar nada, não. Vai ficar com o que vai deixar só. É um vlog de... Não, é um vlog de... É um vlog de... É um vlog de treta, você entendeu? Isso vai dar muito, muito enganamento. Vamos fazer um vlog de... Um vlog de... No vlog de hoje, tretas. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, clica aí no joinha pra mim, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada que eu posto por aqui. Dá tchau, benzinho. Tchau, benzinho. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.